O Evangelho de hoje é de Marcos capítulo 14, versículos 12 a 16 e versículos 22 a 26. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou dois dos seus discípulos e lhes disse, O mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e tendo pronunciado a benção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que bebereis o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Meu irmão, minha irmã, hoje nós somos convidados a entrar na sala para estar com Jesus, para comer com Jesus, para fazer a ceia com Ele. Pedimos ao Senhor que pela sua palavra, Ele nos explique este grande mistério da Eucaristia e da Igreja. O mistério dele e o mistério nosso. Sim, se trata do mistério da presença de Jesus, presença sacrifical, presença que se dá a nós, e se trata do mistério que nós somos. Somos a igreja, somos a esposa, somos os discípulos, missionários, alimentados pelo próprio Jesus. E Jesus nos explica. Ele fala do pão que se torna corpo. Paulo nos explica. A igreja é o corpo de Cristo. O pão é o próprio Jesus. Nós somos o próprio Jesus. Mistério da fé. Que relação existe entre pão consagrado e a igreja corpo de Cristo? Que relação há entre presença real de Cristo? No pão e vinho consagrados e na igreja reunida? Santo Agostinho dá uma resposta. Ele diz, É o vosso mistério que se celebra no altar do Senhor. Uma vez que sois o corpo de Cristo e os seus membros, Vós recebeis o vosso próprio mistério e respondeis amém. Amém aquilo que vós sois. E respondendo, vós aceitais vossa identidade. Sê membro do corpo de Cristo, de modo que o teu amém possa ser verdadeiro. Sobre o altar se celebra o nosso mistério. O amém que pronunciamos na comunhão é um amém dito a Cristo, Mas é um amém também dito à igreja e aos irmãos. Nós sabemos que sobre o altar, o Cristo cabeça está realmente presente. Jesus disse, Isto é o meu corpo dado por vós. Isto é o meu sangue derramado por vós. Não é mero sinal que aponta. É a realidade de Jesus. Dizemos amém a Jesus e não a um mero sinal. A sua pessoa damos o nosso sim e não a uma sua representação. Dizemos sim ao próprio Jesus e não a um sinal que recorda a sua pessoa. Sobre o altar está presente o símbolo de nós mesmos, a igreja. A igreja está presente, não realmente, mas de maneira mística. Mística no sentido de presença em virtude da íntima conexão com Cristo. A igreja, ou seja, nós, A igreja está unida a Cristo como os membros à sua cabeça. Por isso dizemos que somos membros de Cristo cabeça. Que sobre o altar está realmente presente Cristo cabeça E, misticamente, está presente a igreja. Sobre o altar está presente o corpo real de Cristo E o corpo místico de Cristo, que é a igreja. São dois corpos? Não. É o mesmo Cristo, Mas presente sob forma real na Eucaristia E sob forma mística no seu corpo. Na comunhão, Cristo se dá a nós. Ele se entrega todo inteiro a nós. Diferente de nós, ele não põe limite à sua doação pessoal. Muitas vezes estabelecemos um limite de doação aos outros. Jesus Cristo, porém, ao dar o seu corpo para comer, Seu sangue para beber, Realiza a doação total de si a nós. Ele não sabe, ele não pode, Ele não quer se dar somente em parte Ou até um certo limite. Cristo deseja dar-se E ele se dá totalmente na Eucaristia. Essa doação total na Eucaristia Só é possível Porque no sacrifício da cruz Jesus ofereceu o seu corpo ao Pai Em sacrifício por nós. O Cristo que eu recebo na comunhão É o mesmo Cristo que se dá aos meus irmãos e irmãs. É o mesmo Cristo indiviso Que se doa ao meu irmão que está ao meu lado. Assim a Eucaristia nos une entre nós Porque é o único Cristo Que vem a mim e vem aos outros. Por isso estou unido aos meus irmãos Formando com eles o corpo místico de Cristo. Sobre o altar está o mistério de Cristo E o mistério de nós mesmos. Dizemos amém ao mistério de Cristo E ao mistério de nós mesmos. Amém a Cristo Presente na Eucaristia E que recebo na comunhão. Amém ao Cristo cabeça e membros Ao corpo místico de Cristo Que é a igreja E que somos nós mesmos. Amém Porque recebemos Cristo E a nós mesmos. Amém Porque queremos ser o corpo de Cristo Nos amando e nos sacrificando pelos outros Como fez Cristo Amém a Cristo Que nos amou até o ponto de sacrificar a própria vida Amém a Cristo Que se dá a nós totalmente Amém ao corpo místico de Cristo Que no cotidiano morre para si Para a vida dos outros Amém Meu irmão, minha irmã Eucaristizado pela Eucaristia Que eucaristiza este mundo Amém